Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa E a gente canta, e a gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero me encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu faço o amanhecer Eu faço o amanhecer Eu faço o amanhecer Você é só o amanhecer Você sabe isso Eu espero que você Eu heh